MÚSICA Com a peça na cintura e o cabelinho lourinho É hoje que eu vou dar pra esse novo Tô mentindo, tô mentindo, tô mentindo, tô mentindo Soca tudo na minha chata, soca bem devagarinho Soca tudo na minha chata, soca bem devagarinho Mó princesa patricinha segurando a latinha Vem amor que eu quero ver tu me deixar bem mais doidinha Vem amor que eu quero ver tu me deixar bem mais doidinha Outro dia eu tento ser um pouco mais agradecido MÚSICA 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 Com a peça na cintura e o cabelinho lourinho É hoje que eu vou dar pra esse novo Tô mentindo, tô mentindo, tô mentindo, tô mentindo Soca tudo na minha chata, soca bem devagarinho Soca tudo na minha chata, soca bem devagarinho MÚSICA 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti